Olá pessoal, eu sou a Ana e hoje estou aqui para falar tudo o que você precisa saber sobre o curcumin. Eu tenho certeza, se vocês chegarem até esse vídeo, vocês querem saber se o curcumin funciona, se o curcumin é bom e se vai ajudar mesmo vocês a estar aliviando as dores do seu corpo. Mas antes de mais nada, eu tenho um alerta muito importante para te passar, que o curcumin só é vendido através do site oficial do produtor. Isso é para estar te protegendo, protegendo o consumidor de não estar comprando produto falsificado, até mesmo estar perdendo dinheiro na internet e colocando em risco a sua saúde, para que isso não aconteça com você, eu vou deixar aqui embaixo o site oficial do produtor. Gente, então vamos lá. O que é o curcumin? Gente, o curcumin é um suplemento natural que em sua fórmula tem três ingredientes que são responsáveis para estar ajudando a solucionar dores corporais. Antes de mais nada, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho, bem rapidinho, por que nós temos dores no corpo, gente? Por que você acha que nós temos dores no corpo como artrite, artrose? Por que, gente? Muitas das vezes as dores estão associadas ao excesso de peso, estão associadas com a genética, estão associadas com vírus, com fungos e bactérias adormecidas na rede sanguínea. Mas nem todas as dores que nós temos no corpo estão somente associadas a essas questões, mas sim com os desgastes naturais da cartilagem e também os desgastes naturais das articulações. Aí você me pergunta, Ana, mas como é que eu vou reverter essas dores no meu corpo? É por isso que eu fiz esse vídeo, para falar para vocês. Para reverter essas dores no corpo, é necessário você fazer um tratamento natural, que não é agressivo para o corpo, tá? Porque seu corpo já está debilitado com dor. Então ele precisa de ativos naturais para restaurar a saúde do seu corpo. É por isso que o curcumin, ele traz os três ativos mais essenciais, mais poderosos, que vão estar ajudando você, sim, a aliviar as dores do seu corpo. E quais são esses ativos? Quais são esses ingredientes, gente? O primeiro ingrediente que ele traz é o curcuma longa. O curcuma longa, ele já tem sido usado na medicina indiana, na medicina ayurveda, por muitos milênios, tá? Então ele é um poderoso anti-inflamatório que age diretamente nos nossos ossos, ajudando a gente a tirar qualquer tipo de inflamação, que já está ali por muito tempo, gente. E um outro poderoso ingrediente que vem lá da medicina chinesa, é o nosso maior amigo, o gengibre. O gengibre, ele é usado para vários casos, para solucionar vários tipos de problemas do corpo. Uma das suas ações mais específicas que o gengibre faz, gente, é desintoxicar o corpo, para que o corpo comece novamente a estar no seu estado natural e produzir os seus anticorpos, produzir o fluxo natural do corpo, para que você não tenha nenhum tipo de inflamação, tá? Ele tira essas inflamações, ele limpa o seu corpo de qualquer coisa que está parada ali. Então o gengibre, ele é maravilhoso, tá? Você ter ele num suplemento. E por último, traz o nosso mais apropriado colágio para trabalhar as dores do corpo, que é o colágio tipo 2. O colágio tipo 2, gente, ele ajuda na nutrição da cartilagem, ele também ajuda na nutrição das articulações, porque é exatamente esses dois pontos do corpo que estão mais debilitados, que precisam mais de ajuda. Então esses três ingredientes, esses três ingredientes naturais, eles vão agir cada um de uma forma diferente, mas um vai estar ajudando o outro. Então o curcume, ele é um suplemento completo para estar te ajudando a estar revertendo dores nos ossos, dores nos tendões, dores muscular, dores na coluna, artrite, artrose, reumatoide, tá bom? Então se você tem essas condições, você sim quer experimentar, você sim quer fazer um tratamento com o curcume. Aí você pode estar me perguntando, Ana, e como que eu vou fazer o tratamento? Gente, o tratamento com o curcume, ele é muito simples, ele é um suplemento muito simples de ser tomado. Você vai apenas adicionar 12 gotinhas na sua bebida preferida. Eu recomendo que você adicione um tentinho de água, tá? Para você estar realmente absorvendo todo o suplemento curcume. Apenas 12 gotinhas por dia. E por quanto tempo? Gente, isso vai depender de caso em caso, tá? O produtor recomenda que você faça até de 3 a 4 meses o tratamento com curcume. Mas isso eu acredito, por ser um tratamento natural, você pode até prolongar, dependendo do seu caso, a severidade das dores que você tem no seu corpo, tá? Isso depende de cada um, mas o produtor, ele recomenda de 3 a 4 meses para você estar vendo realmente um resultado muito eficaz na sua saúde. Agora, se por algum motivo você fizer o tratamento e você não estiver satisfeito, é que eu acho um pouco difícil você não ficar satisfeito, porque é um suplemento maravilhoso e você vai gostar muito desse suplemento. Mas, se caso você não estiver satisfeito, você pode ficar sossegada, porque o produtor oferece até 30 dias de garantia para estar você testando o produto e se você não gostar, você pode sim estar ligando e pedindo o seu reembolso. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que o curcume, ele é aprovado pela Anvisa, ele não tem nenhuma contraindicação, mas claro que a gente sempre recomenda, se você for gestante, se você tiver algum tipo de alergia, é muito recomendável que você fale com o seu médico antes de usar qualquer suplemento. Isso independente se é o curcume ou com outro suplemento que você esteja fazendo o tratamento, tá? Então, gente, eu decidi fazer esse vídeo hoje para dizer para vocês muito cuidado onde vocês vão comprar o curcume, porque ele só é vendido através do site oficial, que eu deixei aqui embaixo. Até mesmo você adquirindo através do site oficial, você não vai correr os riscos que eu já mencionei de estar comprando um produto falsificado, de estar perdendo dinheiro na internet e estar colocando em risco a sua saúde. E se você comprar diretamente do site produtor aqui embaixo, você também tem a garantia de 30 dias, que isso é muito importante para qualquer pessoa hoje que está comprando um produto na internet, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a saber realmente que o curcume, ele funciona, ele é bom e ele ajuda sim a estar aliviando, a tratando dores do corpo. Eu espero que eu tenha te ajudado, que você faça o tratamento direitinho, que você receba muito benefício sobre o curcume. Se você tiver qualquer uma outra dúvida, gente, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo tudo para vocês. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, que agora vocês sabem realmente que o curcume, ele é um suprimento natural, super seguro, que você pode sim estar usando para estar te ajudando a aliviar as dores do seu corpo. E eu espero ver vocês até mais no próximo vídeo. Tchau!